A Realme não para de lançar fones de ouvido, e olha só, hoje eu tô aqui com o lançamento deles, o Realme Buds Air 3S. Tô curioso pra saber se esse fone é bom, vamos descobrir junto, então sem enrolação, bora pro vídeo. Então este é propriamente o fone que por sinal eu comprei na AliExpress, vou deixar o link na descrição pra você conseguir adquirir em fornecedor confiável também. E essa daqui é a case que nós temos aqui no fone, que eu comprei na cor preta, mas também temos presente no mercado na cor branca. Ela tem aqui esse formato retangular que lembra uma caixa, onde nós temos na parte da frente o botão de despareamento, ele é muito imperceptível. Temos aqui na parte de trás também a sua porta de carregamento do tipo C, já a sua tampa, eu acredito que essa tampa, ela seja de acrílico. Ela não é um plástico, que por sinal é uma tampa pra você ficar de olho, porque essa tampa aqui, ela parece que vai arranhar com muita facilidade. Sem contar a marca de dedo, né? A marca de dedo pega bastante. E esse design é pra se lembrar uma caixa de música com uma tampa transparente. E abrindo propriamente aqui a caixa, temos agora sim aqui a logo da Realme. Temos aqui também a informação Dare to Lap, que eu não sei se é exatamente assim que se pronuncia, e propriamente os fones. Olha, é uma case bem bacana, viu? Ela é uma case de qualidade, só essa questão da tampa que você tem que ficar de olho. Mas vamos realmente agora tirar aqui o fone, olha só. Esse daqui é o formato que nós temos no Realme Buds Air 3S. Já vou colocar aqui no ouvido, nos dois lados, já pra você saber, né? Como é que ele fica? Olha só, temos uma estrutura de um fone intra-auricular, né? Ele se encaixa realmente lá dentro do canal do ouvido, só que embora ele tenha essa área externa, ela não é grande. Você consegue ver que ela é bem pequenininha, bem compacta, ele fica bem confortável no ouvido. Não tenho o que reclamar com a informação a isso. Deixa eu me movimentar aqui, ó. Beleza também, não tem desconforto, fica bem fixo. Dá pra você aí usar tranquilamente pra correr, exercitar, no dia a dia, no ônibus, no metrô, enfim. Dá pra você usar de boa. E o design dele, ele veio com um design bem diferente dos outros modelos da linha Buds Air 3, né? Temos aqui então na parte externa essa coloração, parece um prata um pouco mais escuro. Já na parte de dentro ele é totalmente preto. Temos aqui a borrachinha, né? Para o canal do ouvido e as partes magnéticas de conexão aqui propriamente na case. E é uma case magnética, né? Então você coloca o fone aqui e depois disso vai começar o carregamento a ser feito. Uma coisa também interessante de se falar que nós temos aqui dentro também a LED para o status da bateria. Mudando a coloração você vai saber que precisa carregar coisas desse gênero. E temos aqui no fone também essa parte do design, que é uma borrachinha que, por sinal, ela pode ser removível. Olha só, eu posso retirar daqui, que ela serve para o seguinte. Essa área que nós temos aqui nessa pontinha, ela vai servir para você conectar no ouvido e dar uma girada. Então essa ponta ela vai pegar propriamente na orelha e vai deixar ele mais firme, mais fixo. Então aí você vai saber que esse é o formato que temos que deixar o fone na orelha. E agora vamos realmente ver como é que a gente faz uma conectividade com ele. Porque eu não sei se você sabe, mas o Realme Buds Air 3S, ele tem um aplicativo para você fazer a conexão. Que é o aplicativo Realme Link, conforme até mostra para a gente aqui na parte de trás do aparelho. Deixa eu pegar aqui agora o celular. Vai aparecer na tela para você a tela do celular. Já tem aqui o Realme Link instalado no meu, vou clicar dentro dele. Já fiz aqui também a conexão, mas caso você não saiba, a conexão é feita da seguinte maneira. Você segura na área onde está o ícone do Bluetooth, para entrar aqui em todas as opções do Bluetooth, para assim a gente conseguir agora fazer a conexão. Você deixa a case fechada e depois, né, abre ela. Quando você assim abrir ela e começar a procurar um aplicativo, vai aparecer o Realme Buds Air 3S. Aí você clica aqui em cima, vai aparecer emparelhar e pronto. O emparelhamento vai estar feito, você vai então depois baixar o Realme Link. Você vindo aqui dentro da Play Store, olha só, pesquisa por Realme Link. É esse aplicativo bem aqui, para mim já está instalado, então eu só vou vir aqui em abrir. E quando eu estou agora aqui dentro, você vai vir em eu e vai colocar aqui o seu usuário. Se cadastrar, o meu já está aqui preenchido, então você coloca o seu e-mail e assim você vai ter acesso ao aplicativo. E agora que eu estou aqui dentro, o que você faria? Uma vez conectado, ele já conseguiria reconhecer o Realme Buds Air 3S. Mas caso não aconteça, você vem aqui e clica no mais. Depois você viria em áudio e procuraria por Realme Buds Air 3S. E por que eu estou te mostrando todo esse passo a passo? Porque no momento em que eu gravo esse vídeo, como eu já informei, é o lançamento aqui da Realme, pelo menos nesse momento, ainda não é possível, olha só, como você consegue ver, nós não temos a possibilidade de conexão com o Realme Buds Air 3S através do aplicativo, embora tanto na caixa, como também na publicidade da Realme, nós vamos ter a possibilidade de utilizar o aplicativo. Posso até depois fazer um novo vídeo mostrando juntamente com o aplicativo, mas no momento nós não iremos conseguir utilizá-lo. Mas conseguimos utilizar ele de forma normal sem o aplicativo, que é através da conexão do Bluetooth. E o que vai acontecer uma vez que você conecte com o Bluetooth? Essa notificação aqui, esse Wedget, vai aparecer para você. Você consegue perceber que esse Wedget rapidinho, ele mostra para mim os status da bateria, de cada fone e também na case, então eu tenho 100% de carga aqui nos fones e 90% na case. Se eu entrar aqui, acaba não acontecendo nada. Como eu não consigo entrar no aplicativo, eu consigo ter pelo menos essa informação de status da bateria. O que acaba sendo um pouquinho chato nessa situação, que as funcionalidades eu não vou conseguir modificar, mas vamos realmente ver como eu posso utilizar aqui o fone. Deixa eu tirar ele então aqui da case e vamos testar aqui uma música com ele. Deixa eu entrar numa música aqui. Então coloquei aqui no YouTube numa música sem direito autoral e vou dar o play. Então vou fazer o seguinte, vou colocar os dois lados do fone aqui no microfone, vou dar o play e você vai conseguir daí ter uma noção de como é que fica a qualidade sonora. Vou colocar a música na metade para você também ter noção do volume, né, se ele é alto ou não e vamos lá. Legal, legal. Deu para ter uma noção agora da música, mas não é só ouvir música que a gente consegue fazer aqui com o Realme Buds Air 3S. Ele traz algumas comodidades para a gente, porque nessa área aqui externa que eu já lhe mostrei, ela também tem a possibilidade de você fazer alguns comandos. E esses comandos vão ajudar você quando estiver com o fone, seja no celular ou no computador. E o que esses comandos fazem? Olha, eu vou voltar aqui no vídeo mesmo para você ver o seguinte, eu vou dar dois toques aqui no fone. Aqui eu estou com o fone esquerdo, tá? Dois toques, um, dois. Olha só o que ele acaba fazendo. Ele acaba dando pause. Vou dar dois toques novamente e ele dá o play. Se eu der três toques, olha só, um, dois, três. E ele acaba passando para uma outra música, para um outro vídeo. E eu vou dar três toques agora com o direito. E olha só, um, dois, três. Agora deu certo. Só que me surpreendeu aqui no Realme Buds Air 3S. Eu faço bastante teste, bastante análise aqui no canal. Como você já sabe, né? Mas caso você até seja novo, se inscreve para não perder os novos conteúdos. E sempre quando eu trago aqui um fone, eu trago também a minha opinião sobre relação ao toque. E o toque, a sensibilidade de resposta aqui do toque do Realme Buds Air 3S, eu achei muito bacana. Porque eu consigo rapidamente, não somente ter a execução do comando ao qual eu coloquei, como também não preciso dar um toque muito profundo. É um toquezinho bem de leve e ele já consegue reconhecer. Muito bom, Realme, por ter feito isso. Outro ponto também que eu acho legal, que como essa parte aqui externa, ela é bem pequenininha, embora não vai ser todo o local em que eu vou dar o toque e o comando vai acontecer, vai acontecer aqui mais na área de cima, é um pouco mais difícil de eu errar. Já que o meu dedo praticamente vai sempre pegar na maior parte da área externa, onde também terá a área aqui do touch, né? Então, bem legal por essa parte aqui também. Outro ponto bacana que eu sei que muita gente fica com dúvida é com relação à bateria. E aí, Eliseu, quanto de duração de bateria nós conseguimos ter aqui com o Realme Buds Air 3S? E, ó, pra sua alegria, nós temos um total de 30 horas pra você conseguir aí utilizar o Realme Buds Air 3S, contando com o fone e a case. Somente o fone fornece um total de 7 horas de duração. Pra você que estiver ouvindo uma música, vendo um vídeo, mais em chamadas, essa duração acaba diminuindo para um total de 4 horas. Então, saiba dessa diferença entre os dois. Outro ponto que me impressiona bastante aqui no Realme Buds Air 3S é o fato que nós temos a possibilidade de, quando estamos com o fone praticamente descarregado, se a gente coloca aqui na case por 10 minutos, ouve bem, apenas 10 minutos, nós conseguimos utilizar o fone por mais 5 horas. Cara, isso é muito legal. É muito difícil, nessa faixa de preço, eu encontrar algum fone que tenha esse tipo de característica. Na verdade, confesso, de todos os fones que eu já testei, é a primeira vez que eu vejo isso. E não falo isso de uma forma de puxar saco, não, porque aqui eu sempre trago uma análise sincera dos aparelhos, e pelo preço, realmente isso é um diferencial. Outro ponto também diferencial, nós temos aqui o Bluetooth 5.3, que é uma das conectividades mais atuais do momento, quando nós estamos falando de fones de ouvido, ainda mais nessa faixa de preço. O que eu acho que poderia ter sido melhor é com relação ao cancelamento de ruído. Nós não temos aqui, propriamente, a funcionalidade de cancelamento de ruído. Pelo menos nesse momento que eu tentei aqui utilizar ele, sem ter o aplicativo, porque o aplicativo não está tendo ainda compatibilidade, não consegui ter esse cancelamento de ruído presente. Talvez que o aplicativo possa ser? Pode ser. A Realme ela informa pela sua publicidade que nós teremos sim uma melhora de abafamento de som, sem ter propriamente uma funcionalidade. Mas eu quero te trazer essa certeza quando esse aplicativo estiver funcionando. E aí também eu sei que muita gente fica com dúvida, mas Eliseu, e em jogos, e o delay? Como é que fica? Dá para ter uma experiência boa? Ele fica meio lento? Vamos fazer o seguinte? Vamos ver na prática. Vamos lá. Free Fire agora, com teste no Home Buds Air 3S, para a gente ver como é que fica o delay. Então eu estou aqui dentro do jogo e vou fazer o seguinte, um lado do fone, vou colocar no microfone, no outro lado eu vou estar ouvindo também, para a gente acompanhar junto como é que fica o delay. Então vamos lá. Deixa eu mirar aqui do nada aí. Olha aí, ó. O que você acha desse delay? Olha aí. Para mim está bom demais. Dá para jogar de boa, dá para ter uma experiência bem agradável com ele. E com relação ao delay em si, a Realme informa que nós teremos um total de 69 milissegundos, seja que em jogos, como também em músicas e vídeos. Então acaba sendo um delay bem pequenininho, na minha opinião algo bem legal, até se a gente comparar com outros modelos que são modelos mais caros, até da própria Realme. Não tem essa velocidade tão rápida como nós temos aqui no Realme Buds Air 3S. E eu quero também trazer algumas outras funcionalidades para você aqui com relação à música que eu acabei não te mostrando. O que acontece? Eu te mostrei o play pause, mas isso não é tudo que dá para fazer com os fones, mesmo sem o aplicativo. Outras coisas que a gente consegue fazer também. Aqui no fone esquerdo, quando eu seguro ele, deixo ele pressionado, olha só o que vai acontecer. A música vai começar a diminuir. Acho que não está diminuindo porque está no pause. Deixa eu dar um play aqui. E olha só, se eu pressiono aqui com o fone esquerdo, você está vendo que está diminuindo agora, né? Agora eu vou fazer a mesma coisa no direito. E o que ele vai começar a fazer? Ele vai começar a aumentar. E isso acaba sendo uma comodidade muito boa. Você não precisa ficar aumentando ou diminuindo propriamente no celular, nem no computador, enfim, o dispositivo eletrônico que você esteja utilizando. Chamadas é a mesma coisa. Dois toques você já vai conseguir atender as chamadas pelo próprio fone. E quero até te mostrar outras coisas que dá para se fazer, que aqui através da própria caixa, quando nós tiramos a embalagem da case, a gente tem as funcionalidades aqui sendo apresentadas. Esse papelzinho aqui, vou deixar um pouco mais próximo para você ver, ele vem trazendo as funções, dois toques, play, pause, também atende chamada, desliga a chamada. Nós conseguimos por aqui também, né? De passar a música, nós conseguimos por aqui. Essas duas outras funcionalidades, que aqui ao certo não estou conseguindo compreender exatamente o que viria a ser, mas essas outras são as principais. Aqui dentro da case também, nós temos aqui também o seu cabo de conexão. Cabo bem pequenininho, recomendo você utilizar o próprio carregador do seu celular para fazer o carregamento, já que em relação à distância, né? Vai ter que ser muito pequeno da tomada para você conectar aqui a case e o fone. Nós temos aqui as borrachinhas extras para você utilizar. E olha como é bacana. Olha como é o formato de dentro dessa borrachinha extra. Nós temos esses riscos. Algo que é bem diferente em relação ao design para se ver aqui no Realme Buds R3S. E nós temos aqui também o seu manual, que por sinal nós não temos na língua portuguesa, só em inglesa, mas o principal eu já trouxe aqui para você. E maiores informações só teremos quando o aplicativo realmente estiver funcionando. E outro manual aqui também, que nesse caso nós também... Não, não tem também em português. Não, achei que teria, mas também não temos em português. Esse é o Realme Buds R3S. O que você achou desse fone? Olha, eu gostei bastante. Vamos ver quando o aplicativo realmente estiver funcionando para a gente ter maiores noções de tudo o que dá para fazer com ele. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau.